Então, sai daí. Voltamos com Conexão Universitária, um programa que fala das questões relativas à metrópole, a cidade de São Paulo. Hoje, falando de shopping centers com Marcelo Ferraz e o professor Ladislau Dobro, arquiteto Marcelo Ferraz. Eu queria te perguntar, então, voltando àquela observação, não vejo nada de mal no shopping que se implantou, digamos, no meio de Genópolis, abrindo espaço entre os casalhos. Você vê algo de mal, Marcelo? Olha, eu acho que primeiro a gente... Esse programa, não dá para você dizer que isso não existe. Isso existe. Essas pessoas sentem aquilo que disseram. Elas estão satisfeitas, estão felizes, estão se sentindo seguras com os filhos e tudo mais. Então, não é simplesmente negar. Nós temos é que entrar e ver qual é a lógica que está por trás de cada um deles. Mas você fez uma proposta diferente. Quando você propôs um shopping do lado ali do Teatro Oficina, era outra coisa, né? Exatamente. Nós queremos fazer um shopping absolutamente aberto para a cidade, onde a cidade e o shopping fossem uma coisa só, tivesse uma continuidade do ponto de vista das calçadas, das entradas. Da interpenetrabilidade. É, uma penetração total. E depois você sentindo o que é dia, o que é noite, com ar-condicionado somente dentro das lojas, e então as galerias abertas, abertas para paisagem, para jardins, quer dizer, uma coisa que não fosse claustrofóbica, como são a maioria dos shoppings. Que estão deixando de ser. Inclusive, nos Estados Unidos já estão mudando. Eles já estão mais evoluídos que os daqui. Estão abrindo shoppings, porque eles são paredões para as cidades. Nesse sentido, eles são, assim, literalmente, negação da cidade. Faz um muro feio para o lado de fora e dentro tem o tesouro. Então, essa é a ideia. Mas, voltando, eu acho que a gente não pode deixar de encarar essas pessoas e entender o que está por trás disso. O que está por trás disso, quer dizer, é isso que o professor estava dizendo antes. Esses bairros dormitórios gigantescos, que tem a cidade, a zona leste de São Paulo, é quase que ela inteira um dormitório. Eles precisam passar a honrar o nome cidade, porque hoje não dá para você dizer que esses bairros periféricos são cidades. Eles não têm cinema, não têm teatro, não têm árvore, não têm praça, não têm nada. Não têm campo de futebol. Não têm calçada direito, então nós precisamos começar a fazer clareiras nesses bairros. Não é construir mais, é fazer clareiras de convivialidade, de espaços de convivência, para você, levando esses equipamentos em escalas diferentes, para que aquilo passe a honrar esse nome. São cidades, e a cidade é um estágio muito elevado da humanidade. Você pensar que quem vive... Pois é, mas você... Por que o homem gosta de viver agrupado? Por que não mora um no morro, outro no outro morro? Não, isso é um instinto forte, gregário de... Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você dizer, nós não vamos negar o que essas pessoas pensam. Só que o que essas pessoas pensam, talvez não seja tão autônomo assim. Ou seja, esse pensamento não saiu do nada. Esse pensamento foi produzido por um sistema de publicidade, de marketing. Diz assim, a segurança no shopping. A segurança no shopping é compensada... É uma compensação muito pequena da geral em segurança. Então, de repente, se cria um espaçozinho getificado, onde tem a segurança privada. E não pública. Então, é claro que essas pessoas estão sinceramente pensando aquilo. Mas é triste você ver que tantas pessoas compram, de certa maneira, entre aspas, um modelo que é vendido meio pronto, que não tem esse convívio. Completamente. Eu concordo. Por exemplo, essa questão de, quando eu disse no princípio, que é público, mas nem tanto, o bar da esquina é público. Você entra, compra uma Coca-Cola, um cigarro, isso, aquilo, sai, pede para ir ao banheiro e tal. O cinema é público, o cinema de rua. Então, você vai, entra e sai. Mesmo tendo dono, mesmo sendo privado, do ponto de vista do seu proprietário, ele é público. O shopping center não é totalmente público. Ele inibe, ele segrega, ele seleciona. Hoje, nós temos shopping centers populares. Tem já. Aquilo que você disse. Não é que só a elite frequenta. Tem de todos os tratos sociais. Você tem shopping. Sempre, lógico, que um tentando imitar o outro da classe acima e tudo mais. E como hoje mais vale aquilo que você parece ser do que aquilo que você é. Infelizmente. Não é? A cultura das aparências hoje, nós estamos vivendo... Do espetáculo, da aparência, da celebridade. É tudo. Então, as pessoas vão atrás dessa questão da aparência. Então, eu vejo, outro dia eu vi que cinco meninas, modelos, se juntam para comprar uma bolsa Louis Vuitton, sei lá, modelos, que devem ganhar bem. E cada uma tem um dia da semana para salvar aquela bolsa. Olha que triste. Isso é incrível. Isso é muito triste. Você sabe o que a gente usa nas aulas, porque a gente dá aula de administração. Então, teoricamente, sobretudo na pós-graduação, o cara às vezes imagina, vai ser chefe. A gente usa a imagem do que a gente chama o kit babaca. É o cara que tem a caneta Vuitton, a caneta Montblanc, o cinto Vuitton e o attaché case. E se acha o máximo. Que fazem propagandas, né, para essas grifes com os nomes. É o sucesso, né? E que tem uma importância muito grande, porque é um desajuste de valores. De que se trata no nosso cotidiano, né? Nós estamos trabalhando agora muito o que a gente consome, afinal. Porque quando a pessoa ali entrevistada diz, aqui tem tudo, ela está passando em bolsa, em vestido, em sapato, como se isso fosse tudo, certo? Para já, isso tem impactos climáticos de diversos tipos que a gente hoje conhece. Mas onde a gente precisa consumir é uma educação de maior qualidade, certo? Acesso à saúde de maior qualidade, acesso a lazer. Você veja que tanto a televisão como o shopping, ele empurra para a identificação de lazer com compra. Fazem parte de um mesmo sistema midiático, digamos assim. Amigo, e é importante a gente não parecer aqui gente infeliz com as transformações do futuro e pensando no passado. Porque é legal fazer compra, trocas, esse... Eu estive em Istambul, no bazar, você entra, olha, aquilo é um gigantesco negócio. Eu quero lembrar uma observação de Fernando Pessoa, que num texto famoso, Fernando Pessoa era comerciário, né? Ele observou que as grandes cidades culturais eram grandes cidades comerciais. Ele falou, comercial era Atenas, comercial era Florença. A troca em si, a troca material, é o correlato da troca espiritual, cultural, né? Agora, isso que acontece no shopping, essa troca no modelo globalizado, é outra coisa. Se matou essa capacidade. O exemplo que eu estou dando, que é o bazar de Istambul. Você entra num bazar, aquele imenso negócio. Aquele quiosquezinho aqui, ali, que está dentro do bazar, estava ali no templo de Jesus Cristo, entende? Então, você fica de boca aberta, olhando. Quer dizer, há um prazer de coisas, né? Mas, como diz Marcelo, são espaços abertos, são espaços variados. E não é essa coisa trancada, né? Homogeneizada. São democráticos. São democráticos, né? Mas, eu queria que você falasse um pouquinho também, Marcelo, da qualidade do design. Porque, o que me parece que você propõe um outro design, às vezes, eu fico aqui no programa e fico assim, será que isso que nós estamos ouvindo está sendo ouvido por alguma pessoa que tem um poder de decisão? Sempre me pergunto isso, né? Então, será que alguém convence que um shopping, ou um centro de compras, não precisa ser esse modelo de coisa?